Quanto custou construir a nossa parte modular com Light Wall? Pra quem não se lembra, nós subimos esse chão e paredes em 4 dias e muita gente queria saber. Afinal, quanto custou tudo isso? Existem dois tipos de painéis. O primeiro sem acabamento em placa cimentícia, que custa em média R$ 160,00 o metro quadrado e também não precisa de chapisco em bolso. A segunda é a que escolhemos. Ela custa R$ 236,00 o metro quadrado e vem com acabamento em placa cimentícia. Ou seja, você pode deixar aparente. Agora, falando de valores, pra laje foram 23 placas que custaram R$ 9.933,00. A instalação foi feita em um dia e nós usamos a nossa equipe mesmo. O pessoal da Light Wall disponibiliza um técnico que treina a sua equipe ali na hora. Para as paredes usamos 32 placas, um total de R$ 13.820,00. E nós fizemos toda a instalação em dois dias e meio. Ah, e tem um ponto. Se você não quiser usar as placas aparentes, vai precisar usar um produto pra fazer o tratamento das juntas. É uma massa e uma fita bem simples de passar. O valor total desses produtos foi de R$ 1.316,00. Além disso, tivemos mais três custos adicionais. O primeiro foram os parafusos, que custaram R$ 500,00. O frete, que custou R$ 3.000,00. E a estrutura da porta. Mas vale lembrar que essa estrutura só foi necessária porque nós fizemos uma porta muito grande. Resumidamente, o nosso custo final ficou em R$ 28.569,00. Mas se você fizer um projeto com calma e mais econômico, dá pra você construir a mesma metragem por R$ 15.000,00 mais o frete. E aí, Pedro? Valeu a pena construir em Light Wall? Ah, valeu a pena demais.